Muito bom dia a todos aí pessoal, que Deus abençoe e uma ótima terça-feira, 13 de 6 de 2023, próximo de data de vencimento aí galera, amanhã aí, fica ligeiro aí se tem como operar amanhã, senão já pode mudar pro próximo índice, quer saber o próximo índice já, a plataforma aqui, ela mesmo, talvez aqui ela já próxima, o INQ23 hein galera, o INQ23 próximo ativo aí, amanhã é o último dia de contrato aí, caso amanhã tiver pouco volatilidade e poucos contratos, pode vir nesse INQ23 aqui, que o povo tá tudo aqui operando, mas amanhã ainda continua com operações aí na IM23. Bom pessoal, muito bom dia a todos aí, vamos começar mais um dia aí, vou fazer meus alinhamentos, não fiz nada até agora, então pra começar, uma passada no semanal, sei que não fechou, mas testou ali fechamento, tá voltando de novo ali pelos nossos alinhamentos que nós fizemos no vídeo anterior, vamos ver o diário como fechou, o diário fechou como continuidade de alta também, então aí, muito cuidado, vamos ver lá no nosso 120 minuto, que podemos, deixa eu olhar aqui o diário rapidinho, estamos sem marcação, andando sem mapa, ou pirata, então, marco uma, não, marco uma linha, eu marcar uma linha, né, marcar uma linha aqui, nesse fechamento, que dá ao menos um quadrante aí no meio dessas linhas aí, eu vou destacar ela, como assim, pra mim não levar tão a sério ela, porque não considero como um gatilho, mas sim o fundo, né, e é isso, quer marcar a máxima aqui? Pode marcar, já foi lá, ó, já foi lá, marca essas duas máximas aqui, beleza? Porque agora sim, deve estar lá no input, né, agora aí, pra ver o passado aí, não leva em consideração muito o input, não é uma, é uma coisa minha, entendeu? Então, se você faz, marca só ou não faz, então, é você. E vamos pro nosso gráfico de 120 minutos, vou apagar meus alinhamentos aqui, e vou refazer de novo, porque acho que tem coisa aqui, que, bom, aqui, desse gatilho aqui, eu posso deixar como esse aqui. Bom, aí também, né, mano, felizmente aí, aí também, é um lugar, felizmente, né, felizmente, não infelizmente, é um lugar que tem que ser analisado e observado. Quer arrastar mais pra cá, ó, pra ficar assim, ó, pra você ficar mais confiante, que passa aqui, ó, deixa aí. O que que o preço fez ontem? Ontem de eu começar a fazer meu trade, ele tava nessa pernada, né, topo duplo, topo duplo, jogou pro fundo, pegamos uma comprinha bem aqui, lembra? Uma comprinha aqui, ó, aqui era gatilho de 50% também, é o último ponto a ser testado, testou, jogou o preço pro topo, não passou o topo, mas também não, já fez mais fundo abaixo, fez uma ignição de alta novamente, deu novo no topo, rompendo o topo pelo esse movimento aqui, né, testou uns pontos aí, ó, esses níveis aqui, né, e tá aqui. Vamos ver o que ele faz aqui, que ele pode vir também até aqui, preço tá em alta, né, galera, não vamos operar contra a tendência, mas sim a favor do movimento, beleza? E esses aqui, o que que eu tô riscando aqui é tudo pontinho de parada, de metas, que você pode fazer uma operação e sair no gain, beleza? Operação aqui pelo jeito, ó, tô dando uma venda aqui, temos uma pernada até aqui, praticamente, ó, com um grande pontos aí, vamos ver nosso gráfico de 30 minutos, é complicado, aqui tem um gatilho, que se eu não marcar eu posso muito bem me dar mal, então, não gosto do meu gráfico também, mas eu tô vendo ele e eu não posso vacilar, nele não, é esse topinho aqui, galera, mas eu vou destacar ele com outro alinhamento, mas assim, pra não levar muita fé, vamos lá, nosso gráfico de 30 minutos, fé somente em Jesus Cristo. Isso aí, galera, não tenho o que fazer aqui também no 30 minutos, porque eu já faço meus alinhamentos aí, então, agora eu ia esperar algum movimento que eu possa pegar aí. aqui, como eu tenho alinhamento aqui, passa esse alinhamento aqui, né, aqui é um gatilho, mano, de 30, né, o nível de preço de 30 minutos. que é onde ele tá passando aqui, tô vendo a minha outra tela aqui, ajustando a minha tela aqui. Mas aqui é uma zona de falha, mano, aqui não tem necessidade de marcar ele, e sim aqui. Esse aqui é um movimento de que anda de falha, ele fez um rompimento e o outro buscou por retração, não, não, nem fez aqui, né, porque aqui já era o nível que respeitou, você vê que respeitou, né, e aqui na hora que ele fez um rompimento, ele falhou. Não existe topo triplo nem fundo triplo, você já ouviu falar isso no meu vídeo, né, ou ele faz o mais alto no terceiro ou o mais baixo, ele fez um pouco mais alto e depois tentou fazer mais baixo, mais travou. Aqui, ó, um topinho aqui, ó. E vamos agora para os nossos gráficos de operação, né, o 9 minutos e o 3. E vamos aguardar aí o melhor momento do mercado, né, porque, como eu disse a vocês, o preço, ele é uma continuidade alta, já buscou essas máximas, porém, travou aí, ó, nos topinhos, né, no 3 aqui, tá buscando de novo a alta. Se vocês repararem, tivemos aqui essa falha, né, bem aqui, trabalhou vendido, porém, não passou da região consolidada de negociação que o preço consolidou aqui no final da tarde, né, depois espichou para cima e quando veio testar essa região já começou a fazer fundo mais alto acima desse alinhamento do R$120,00 e buscou ainda a sua venda e não passou dos últimos rompimentos. apesar de ele ser venda ainda, ter testado lá, testado, estopado, não sei, todo mundo, ou buscado o último ponto, o negócio de estopar todo mundo não existe. Ou ele foi buscar o último ponto e ser testado o preço para cair e chegando aqui ele não caiu. Então, vamos buscar lá novamente. Então, vamos aí agora, galera. Que Deus abençoe o nosso trade aí. Agora eu estou pronto para operar. Já fiz minhas análises, já fiz minhas marcações, já sei para onde o preço tende a buscar ainda esses movimentos, já fiz minhas calibragens. Agora é só esperar um melhor momento aí. Preço está em máximas, em região de máximas, procuramos rompimento e teste de confirmação ou oportunidade de venda, né? Vamos ver o 15 minutos aqui também. Ajeitando a minha segunda tela aqui antes que eu soltar o paredão aqui, né? Soltar o paredão aqui para nós. Vamos lá, galera. 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 Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Obrigado. Obrigado. Região aqui, ó, região de alvo, ó, ele tá indo pro alvo, deixa ele dar alvo, deixa ele resolver aí. É que eu não vi como esse fechou, cara. Mas dependendo aqui, ó, 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 ó o preço aqui onde parou. A compra tava perfeita aqui, ó. Esse testou pra baixo, você, puf, comprava até aqui, ó, parcial, se quiser aí você vai. Esperar aí. Aqui pode ter projetado aqui, assim, esse alinhamento, ó, parcial aqui, ó. Ó lá. Esperar, mano. Infelizmente, o mercado é baseado na paciência aí dos vencedores, né, mano? Então, se você quer ser um vencedor, paciência. Então, se você quer ser um vencedor aqui, ó, parcial, se você quer ser um vencedor. Olha isso, Precinho Precinho tá querendo uma petopa, hein? É isso aí Faz o era aí, ó Tô brincando, galera, tô brincando, hein? Tô Zoeiras à parte O mais que eu quero é que nossa bolsa valorize aí, né? É porque nossas bolsas valorizam, então se faz o era e faz o B, não tô nem aí O importante é que valorize aqui nosso mercado aqui e suba Vamos ver, só essa... Bom, galera, aqui como eu falo, tivemos outro nível agora outro nívelzinho aqui agora eu vou já ajustar esse nível não temos marcação, não temos nada aqui, né? Pelo menos eu não tenho não tem nada aqui, né? 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 Eu vou já, né? Vamos lá. 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 Mano, não compra aí, beleza? Até não surgiu uma... um bobeque claro aí no... no nove aqui. Se ele respeitar aqui, não compra ainda, mano. Tô de olho nesse ponto aqui, ó... e aí... 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ver se vai lá. Boa noite. 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 Vamos lá, bebê. Aí. Vamos ver. Atenção. Atenção, galera. Atenção aí. Nesse momento aí, hein? Foi lá perto da ordem. Hum, foi perto da ordem. Não pegou, hein? Hum, sai, não sai, hein? Sai, não sai. Sai, não sai. Hum, sai, não sai, hein? Foi lá perto da ordem. Parou no 50, hein, galera? Um 50 alto, hein? Meu Deus do céu. Sai, não sai esse trade. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Ó, ficou acima aqui, ó. Dos topinhos aqui, ó. Ligeiro aí, ó. Quem tá vendido. proteção aqui, né? Claro, não sou besta. Aí, ele ficou acima dos níveis ali, ó. Não deu alvo, meu alvo ainda, né? Que é ali um pouco nos fechamentos, né? Mas ficou acima das máximas ali, que pode gerar o pullback ali de novo até o possível ponto de venda de novo. Porém, porém, eu tô vendido numa possível retração de compra, então, por isso que eu tenho que ficar ligeiro com o preço aí, não ativar o trade esperança, cair eternamente. Beleza? Porque aqui, se eu for reparar, temos aqui os 50% da compra e eu tô vendido nele. O preço pode voltar lá, me tirar e como pode aí, me pagar. Bom, o 15, ele deu um alvo. O 15, ele deu um alvo, que é esse alvo aqui, ó. Vou destacar aí pra vocês, aí. Ele deu um alvo aí, que agora que eu tô vendo, ele... Que pode gerar retração e me tirar. Então, por isso que eu já baixei meu stop. Ele deu um alvo aí, ó. Desse alinhamento que eu fiz, que é essas máximas aqui. Por isso que eu já tô protegido e esperto com ele. Tô com o alvo um pouco acima aqui do último gatilho a ser testado. Chegando aí, próximo aí, galera. Já vou baixando meu stop, viu? Stop gain. Chegando nesse alinhamento aqui de novo e não passar, beleza? Porque aqui ele respeitou. Eu não posso ativar o treino de esperança. Eu não tô com um médio de 500 pontos aí pra me ficar querendo caçar fundo. Tô aqui pra fazer minha meta e sair fora do mercado e viver minha vida. Bateu aí, galera. Viu aí, né? Coisa linda, maravilhosa aí. Meu Deus do céu! Vamos pôr uma musiquinha aqui pra comemorar, mano. Ô, vamos pôr aqui, mano. Cadê a música aqui, ó? Aí, ó. E aí, ó. Vamos para a análise aqui, pessoal. Ó, análise, análise agora, análise, papo reto, papo reto. Análise aí para vocês aí. Meus lindos, meus lindos, põe na sua cabeça. Não compra topo e não vende fundo, não. Não faz igual o Luiz Marcos, não. O LZ Trader, não. Não sei se não vai virar. Ó. Vamos começar pelo... Vou pôr um tempo macro aqui. Um tempo macro e um tempo micro. Não vou explicar. Não, vou explicar. Vamos começar por 120 minutos, que eu não estou acompanhando, mas como eu fiz minhas linhas, eu sei onde o preço está. Então, isso é o que você tem que fazer. Essas linhas aqui não estão de enfeite, não. De rabisquinho, não. Para vocês saberem onde você está. E vamos para o nosso tempo 30. A minha venda foi aqui. Como foi? Espera aí. Deixa eu ver aqui no tempo micro. Rapidão. Foi aqui, né? Foi... Eu vou pôr... É, vou aqui. A minha venda foi aqui. Foi aqui nesse amarelo aqui. Beleza? A minha venda foi aqui. Eu escutei o maior de venda aqui. Repara onde o preço está. Está vendo? Está vendo? Repara onde ele está. Ele não está onde? Em máximas. Aonde houve retrações? O preço foi aqui. Ele rompeu e voltou de novo para dentro. Ainda mais aqui, nesses gatilhos. Esses aqui. Lá no micro, teve negação. Mas aqui, no 30... No 30 minutos, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte. Por que eu coloquei esse alinhamento? Porque eu não tenho alinhamento e eu preciso saber de uma resistência. Ele respeitou essa resistência. Próximo procurou suporte. Rasgou o suporte aí. Procurou outro próximo suporte. E aqui, a minha venda estava aqui. Ele negou esse suporte e fez um pullback ali. Abaixo desse movimento, mais ou menos assim. E eu peguei até aqui. Porque se você é um cara que está querendo comprar, você vai esperar oportunidade de compras aqui explícita e confiável lá no tempo micro. Ou se vai pôr a sua querida Fibonacci e vai esperar nos 50%, que é aqui, que é onde eu saí, que é onde eu esperaria uma compra. Ou até realmente aqui. Mas aqui, ele já fez negação. Então, a probabilidade é buscar aqui o próximo alinhamento. 3 minutos e 9 minutos. 3 minutos. Bonitinho. Aqui não era um suporte. Virou resistência. Trabalhou abaixo. Respeitou. Poderia vender nesse aqui? Se eu fosse apressado, sim. Porque aqui no 9 não tinha fechado o 9 ainda. Mas aqui já tinha negado. Mas se eu quisesse entrar aqui, eu entraria. Uma parcial até aqui, óbvio. Porque não tinha confirmação maior ali. Mas após ele fechar, que o 9 fechou assim, ele fez assim. Esse candle fez assim. Retraiu. Testou o último rompimento aqui. Eu peguei a venda até o ponto da compra. Que era, mais ou menos, pelo que eu estudo, esperaria aqui. Entendeu? Que é onde ele está lá agora. Mas não quero fazer essa operação. Porque eu já entrei no mercado. Fiz, analisei. Eu sei que funciona em operacional. Então, eu não vou ficar caçando dinheiro no mercado. E sim, assertividade e gerenciamento e controle de risco. Para que no futuro, eu e você que me acompanha aí, seamos um trailer de sucesso. Beleza? Então, galera. É isso aí. Beleza? Depois desse fechamento, tranquilo. Já era negação. Ele engolfou. Ele engolfou o candle anterior. Ele engolfou. E o gatilho da compra é que era aqui. Se não é mais aqui, vira aqui. Por isso que eu saí ali. Beleza? Tamo junto aí, galera. Que Deus abençoe. Forte abraço aí. Fica com Deus.